Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou mostrar pra vocês os 5 melhores exercícios para abdômen Esses 5 exercícios vão obrigar seu abdômen a trincar Claro que uma dieta a favor da perda de gordura ou mesmo da hipertrofia, se for o seu caso Antes, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal O primeiro exercício vai ser o abdominal para fortalecimento de core Esse abdominal você vai manter as pernas elevadas, não vai piscar a perna no chão Manter a perna elevada, vai jogar o braço pra fora Pra dar mais impulso você vai trazer o joelho no peito Trouxe o joelho no peito, voltou Voltou Lembrando, é muito importante quando você estiver fazendo a execução nessa transição Você soltar o ar, desse jeito Puxou o ar lá embaixo Porque você solta o ar, você percebe que já dá uma contraída no seu abdômen Porque a vez que experimenta soltar o ar Já contraiu o abdômen E com mais a contração do exercício vai melhorar, vai maximizar a sua hipertrofia no seu abdômen Esse foi o primeiro exercício Esse exercício vai pegar toda a sua região do abdômen Tanto a parte de cima quanto a parte de baixo E também um pouco dos oblíquos Vamos pro segundo exercício O segundo exercício vai ser uma prancha focada nos oblíquos Você vai ficar em posição de prancha Só que você já está aqui, você já vai sentir o seu abdômen Nesse jeito Nem muito baixo, nem muito alto Reto Você vai trazer o joelho no seu braço Sempre soltando o ar na hora da execução Ele vai fortalecer o seu córrego Porque o seu abdômen, lombar, glúteo É o pilar do seu corpo E juntamente ele vai fortalecer os seus oblíquos Pra quando você for fazer algum movimento Por exemplo, que precise de oblíquos Como a bandeira humana Você vai estar fortalecido Por causa desse exercício Esse exercício ele é completo Não tem uma parte que ele não pegue do seu abdômen Ele pega todas as partes do seu abdômen Incluindo a sua lombar Pra fortalecer ela Então vamos pro terceiro exercício O terceiro exercício é deitado também É uma variação de abdominal Você vai deixar suas pernas abertas Vai deixar os braços abertos E vai triscar E vai triscar O braço direito na perna esquerda Desculpa 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 Esse exercício Como você deixa as suas pernas abertas Você é obrigado a fazer essa rotação Essa rotação ativa também os oblíquos Mas na hora que você se levanta Você vai ativar toda a região do seu abdômen Principalmente a parte frontal A parte de cima do seu abdômen E juntamente vai ativar os seus oblíquos Esse exercício também ajuda na sua elasticidade Para o seu corpo ficar mais alongado Porque você vai fazer esse movimento Se você não consegue triscar no seu pé Você vai até aqui e volta Com o tempo você vai conseguindo triscar no seu dedo É necessário você fazer esse alongamento Você pode também fazer uma variação Que é triscar as duas mãos no tempo O quarto exercício É em posição de prancha também Só que com a prancha com os braços esticados Você vai deixar o braço na direção do seu ombro Reto com o ombro Só de você já estar assim Nessa posição O seu abdômen todinho já está ativado Só que o que eu quero aqui O que eu quero aqui Que você traga a sua perna E triscar nos dois Cotoveiros Tem gente que não consegue chegar até no cotovelo Vai chegar geralmente até aqui Vai fazer, vai voltar Isso significa que ela precisa de alongamento Então esse exercício Vai fortalecer também o alongamento da pessoa Vai fortalecer também o seu ombro Porque você estando nessa posição Você está sobrecarregando o ombro Só que não é aquele exercício focado no ombro Outro dia eu vou fazer um vídeo falando sobre treino de ombro O quinto exercício vai ser o abdominal Só que é parecido com o outro exercício que eu mostrei Só que ele Você vai trazer a sua perna para cima E junto com ela você vai trazer o seu braço O objetivo aqui É você quando trazer a sua perna Você jogar o braço e triscar lá na ponta do pé Nos dedos Desse jeito você vai forçar o seu abdômen a trincar A contrair Você vai contrair todos os músculos Incluindo a parte lateral Ombro Para quem ainda não consegue esse exercício Eu dou a dica para você fazer esse exercício aqui Abraçando o seu joelho Desse jeito você vai fortalecer o seu abdômen Esse foi o vídeo 5 melhores exercícios para treino de abdômen Esses exercícios funcionam São de hipertrofia Você tem que fazer até a falha Não tem esse negócio de 12 15 repetições Você faz Quantas você se sente bem Até a falha Eu costumo fazer até a falha Então Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E é isso Me siga lá no Instagram Arroba Fernando Calistenes E é isso Valeu Falou Fui 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 Fui